Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra um exemplo de vida e de força feminina. Uma professora aposentada que decidiu na terceira idade ser escritora e continuar o trabalho de incentivo à leitura e literatura. Tem também a superação e a volta por cima das mulheres que chegam aos 40 anos e driblam a crise da idade. E mais, os casos de violência contra a mulher e as informações de onde recorrer. Tem ainda as vagas no mercado de trabalho e as dicas de cursos para produtor rural aumentar a renda no campo. É agora no TVU Notícias. Mãe, dona de casa, profissional, atuante na sociedade, a versatilidade da mulher é vista em todos os setores e é digna de reconhecimento. Você vai conhecer agora a história de uma professora aposentada que mesmo depois de contribuir na formação educacional de muita gente, decidiu escrever livros e continuar incentivando a boa leitura e literatura. Na decoração da casa, várias peças de porcelana clássica de influência japonesa, todas pintadas pela Ana Maria. Professora de inglês e português aposentada, mostra que além da habilidade para educar, esbanja talento artístico. E ainda é empreendedora. Ela já vendeu mais de 100 peças pintadas, pequenas e grandes. Desde jovem, quando eu podia fazer os cursos que eu fiz de porcelana clássica, de cerâmica, e podia viajar para complementar os cursos. Então, dessa época para cá, mais ou menos desde os 17 anos, eu venho trabalhando nesse aspecto. E não deixando de estudar e de trabalhar também. Outro talento da senhora Ana Maria é a escrita. Ela é autora de mais de 200 poemas. Em 2013, publicou o primeiro livro, O Amor é Azul, uma coletânea de 50 poemas que narram episódios da infância, adolescência, juventude e fase de amadurecimento. Eu fui para um congresso e lá me foi pedido para falar sobre poesia. E eu imaginei o que eu poderia levar para mostrar para o pessoal que qualquer pessoa é capaz de fazer um poema. Daí, eu preparei minha matéria, fui e levei o livrinho que eu já havia montado. Com isso, as pessoas ficaram muito felizes, perceberam que a gente pode fazer poemas do dia a dia, poemas sobre qualquer assunto que seja veiculado. E, graças a Deus, ele teve uma repercussão muito boa. Após o sucesso do primeiro livro, Ana Maria decidiu realizar outro sonho. Em 2015, escreveu uma nova obra, dessa vez com 10 crônicas e também um diferencial, flores de vários tipos e formatos para colorir. Ao invés de colocar os poemas que eu gostaria de colocar outros poemas, eu resolvi montar as crônicas. São crônicas, assim, do dia a dia, crônicas que me dizem muito respeito, crônicas que dizem respeito aos meus filhos, aos meus amigos e um pouquinho também de saudosismo. Professora, artista, escritora. Pensou que acabou por aí? A senhora Ana Maria ainda cumpre outra missão. Ela é mãe de dois filhos e uma filha. E adotou uma pequena que também se considera da família, a cachorrinha Mel, que está sempre por perto para ganhar colo e cafuné. Os meninos todos já foram acostumados, desde pequenininhos, com essa trajetória de vida que a gente tem. Então, isso foi muito fácil, trabalhar esse dia a dia com eles, crescendo, tendo que estudar, participando das festas, participando das amizades. Isso tudo foi muito tranquilo e eles sabem dar valor naquilo que eu faço. Principalmente a minha menina que gosta também de literatura. E ela é assim, o meu braço direito. Tudo que eu faço, eu mostro. Ela dá o aval, me diz que ficou bom. Ou se determinada coisa ela não gosta, ela diz. E isso dá energia para que a gente consiga conciliar essas etapas todas. Exemplo de mulher forte, determinada e vaidosa, é ela que deixa a mensagem de parabéns a todas as mulheres. Mulher e batom. Batom, batom, batom. Lábios carnudos, boca sensual. Desde que o mundo é mundo, a boca é foco de atração e sedução. Por questões estéticas, ou para ganhar mais beijos, deixar os lábios mais volumosos e provocantes, sempre fez parte da vaidade feminina. Destacar, hidratar, colorir os lábios, se tornou um padrão de beleza associado à elegância e à sofisticação da mulher. Num tempo em que a mulher não tinham garantidos nem espaços, nem plenos direitos, sua beleza, graça, meiguice vieram ampliar sua voz, incentivar seu crescimento e valorizar sua atuação no mundo machista, outorgando-lhe mais confiança e autoestima. Figura delicada, frágil, sensível. Aos poucos se impôs nesse seleto grupo e ganhou espaço. Deixou então visíveis sua força e seu poder de agir, colocando em evidência outros valores importantes, como cooperação, inspiração, diálogo, respeito e parceria. Parabéns, mulher, pelo seu dia. Um belo exemplo é esse da Ana. Mulheres fortes, determinadas e que esbanjam bom humor. Segundo especialistas, a partir dos 40 anos, as mulheres repensam a vida e as escolhas. Para saber lidar com a crise que pode surgir nesse período, é importante reconhecê-la e dar a volta por cima. Estar bem aos 40. Esse é o lema que motivou a Simone a criar um blog para dialogar com as mulheres sobre como lidar bem com essa fase da vida. Uma fase conhecida pelas mudanças físicas, mas também pelo repensar das escolhas. A partir do momento que a mulher passa dos 40, tudo acontece. A flacidez vem, o cabelo começa a cair, as roupas começam a aparecer. Então, assim, por que não a gente buscar formas e artifícios para continuar bem? E lidar bem com essa idade que só vai aumentando com o passar dos anos, entendeu? Aos 41 anos, Simone é dona de uma rotina cheia de atividades. Ela conta que trabalha no blog, reúne com clientes, cuida do corpo e da mente e, como uma boa mãe, dedica tempo para brincar e educar a filha. A blogueira dá as dicas de como estar bem aos 40. Quero ficar bem, o que eu preciso fazer? Eu indico alimentação. E depois vem exercício físico, você buscar um exercício físico que te dá prazer, que tudo que é feito com prazer é mais gostoso, né? Então, por que não? Tem várias opções de exercício físico, então busca um que te dá prazer, para você levantar e falar assim, eu estou indo fazer uma coisa que me dá prazer. Segundo especialistas, a partir dos 40 anos, as mulheres começam a repensar a vida, as escolhas e, olha só, a Fabíola está com 39, quase chegando ao grupo dos 40 e decidiu mudar de vida. Através das lutas, ela encontrou bem-estar e saúde. Desde que eu conheci hoje a atividade que eu faço, eu me dediquei totalmente, 100%. Eu faço duas vezes por dia de treinos. Hoje eu falo que é um vício bom que eu tenho, é a atividade física que eu faço. Quem olha a Fabíola assim, cheia de disposição e alegria contagiante, nem imagina que ela passou por momentos difíceis, como um casamento conturbado, enfrentou depressão e, por causa do sedentarismo, chegou a pesar 120 quilos. Com o incentivo da família, ela decidiu fazer várias mudanças na vida e hoje se sente feliz e realizada como mulher, profissional e mãe. Você se vira, você dá conta. É filho, hoje minha filha sente incentivo em mim, ela entrou na minha onda, a minha casa mudou totalmente. Então, assim, como que eu vou conciliar? Eu consigo encaixar, qualquer hora, brecha, eu venho para a academia, faço uma coisa, vou no salão, volto, a gente arranja. A psicóloga explica que na faixa dos 40 e 50 anos de idade, é comum o público feminino passar por crise. A crise da meia-idade, também chamada crise dos 40, é quando a pessoa não está nem jovem demais e nem velha demais. Então, fica nesse meio termo. E aí começam aqueles pensamentos, que o que eu tenho para fazer mais para frente? O que eu já fiz? É um balanço de vida, praticamente. A especialista conta como vencer as crises nesse período da vida. A pessoa que, tanto a mulher quanto o homem mesmo, a pessoa que reconhece que está em crise, é mais fácil dela buscar um tratamento, dela tomar uma decisão, o que eu vou fazer daqui para frente? Tomar atitudes precipitadas não é o caso. Não é se separando do marido, ou mudando, largando o emprego, isso só vai agravar essa crise, porque quando a gente fala de crise, é porque ela é passageira. Você não vai permanecer nesse momento eternamente. Então, reconhecer esse momento é o primeiro passo para tomar uma decisão para sair dela mais fácil. É, mas nem tudo é simples ou florido na vida delas. Dados da ONU apontam o Brasil como o quinto no mundo em assassinatos de mulheres. Embora na região sudeste o número de feminicídios tenha caído, Minas Gerais caminha na contramão e registra aumento dos casos. A impunidade e a falta de uma política de proteção adequada às mulheres são apontadas como as principais causas deste crescimento. Gisela começou a transformação de gênero aos 12 anos. Com a mudança veio também o preconceito. E outro fator agravou a situação. Gisela também era prostituta. A vivência da violência é cotidiana. A violência verbal, a violência física é muito comum, era muito comum e até hoje é. Pessoas passarem na rua e jogarem objetos para agredir, pedras. Preconceitos que muitas vezes evoluem para violência física e até homicídio. Curiosamente, depois que a lei Maria da Penha foi sancionada, Minas Gerais passou a se destacar de forma negativa no assunto. De acordo com o mapa da violência de 2015, a taxa de assassinatos de mulheres no estado cresceu 6%, enquanto nas outras regiões do sudeste o índice caiu 10%. Para discutir as questões do enfrentamento da violência contra as mulheres, a Assembleia Legislativa realizou um ciclo de debates. Foi lançada também a campanha pelo uso da hashtag Não Se Cale. Esse não se calar é chamar as mulheres para que elas assumam essa luta e sejam protagonistas de um novo mundo com mais igualdade. No painel que discutiu a violência de gênero, as agressões nas escolas. A Secretaria de Educação anunciou a criação de um banco de dados para registrar as ocorrências dentro do ambiente escolar. O preconceito contra travestis e transexuais também foi lembrado. Por não se enquadrar no padrão imposto pela sociedade, essas pessoas acabam ficando à margem do convívio social e tendo os direitos negados. Elas não têm acesso à saúde, à educação, entendeu? Então, isso é um direito de todo e toda cidadão, entendeu? Então, isso vem alertar a população, a sociedade, que essa população existe e precisa ocupar os espaços, que é de direito de qualquer ser humano. Por estarem associadas às infecções por doenças sexualmente transmissíveis, as prostitutas também são vítimas da violência. Preconceito que omite o direito à segurança, já que geralmente as agressões não são registradas nas delegacias. Hoje a gente demanda que as delegacias de mulheres também tendem a atender essas mulheres com o núcleo, com a discussão, que chega de diálogo. A gente quer agora é o papel. A gente não quer que ninguém goste mais ou menos, a gente quer respeito, direitos iguais, mais nada. A violência contra a mulher pode ser denunciada pelo telefone 180 e a população LGBT pode denunciar as agressões pelo Disque Direitos Humanos. A ligação é de graça. E agora vamos saber como fica o tempo para amanhã, quarta-feira. Em Uberlândia, predomínio de sol pela manhã, mas à tarde deve chover. A mínima prevista é de 18 e a máxima não passa dos 28 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Mínima de 19 e máxima de 27 graus em Patos de Minas. A previsão do tempo para a cidade é de sol pela manhã e chuva no período da tarde. Predomínio de sol pela manhã com pancadas de chuva à tarde também em Araxá. A mínima prevista é de 19 e a máxima não deve passar dos 28 graus. Em Patrocínio, a previsão também é de sol no período da manhã e pancadas de chuva à tarde. A temperatura mínima é de 17 e a máxima é de 27 graus. Quarta-feira, com previsão de chuva à tarde também em Indianópolis. A temperatura varia entre 18 e 26 graus. O TVO Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. Passe repelente. UFO e você, juntos na luta contra o mosquito. E agora o assunto é emprego. Para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho, agora é hora de conferir algumas vagas disponíveis em Uberlândia. Dá uma olhada. Oportunidade para auxiliar administrativo. O salário é de R$ 889,00, mas benefícios. Para concorrer à vaga é preciso ter ensino médio completo e experiência na área. Currículos e mais informações no e-mail consultorierh.org.br Vaga para atendente. O salário é de R$ 1.114,00, mas benefícios. É necessário experiência na área. Para você que se interessou, pode entrar em contato pelo endereço consultorierh.org.br Vaga para conferente. O salário é de R$ 880,00, mas benefícios. Para mais informações, entrar em contato pelo endereço leticiap.org.br Oportunidade de estágio para quem é estudante do ensino médio, período da manhã. Vaga de estágio em estoque. Salário de R$ 400,00, mas vale transporte. Currículos e mais informações em talentos. Arroba fundação cdl.org.br Para quem estuda na parte da noite, tem oportunidade na área administrativa. O salário é de R$ 400,00, mas vale transporte. O endereço para mais informações é talentos.org.br Para você que é estudante do ensino superior, tem vaga de estágio em arquitetura ou design de interiores. O salário é de R$ 650,00, mas vale transporte e bonificação. Para enviar currículo, basta entrar em contato pelo e-mail talentos arroba fundação cdl.org.br E como o assunto ainda é trabalho, nós vamos falar agora do programa de aceleração de startups em Uberlândia, que está com inscrições abertas até o dia 18 de março. O Rodolfo Ribeiro, que é especialista em inovação, está aqui comigo no estúdio para a gente explicar melhor sobre o conceito de startup. Rodolfo, boa noite. Olá, boa noite. Muito obrigada pela presença novamente aqui no TVO Notícias. Antes de falar do programa de aceleração de startups, eu acho que é legal a gente contextualizar, definir para quem está assistindo a gente o que é startup. Perfeito. Startups são iniciativas empreendedoras de um grupo pequeno de pessoas que buscam desenvolver alguma tecnologia que envolva incerteza. Então, não existe, por exemplo, a startup de uma padaria, porque a padaria já tem um fim específico e todo mundo já sabe o que faz. Então, o que a gente busca com esse programa, envolvendo a cidade de Uberlândia, mas todo o Brasil também, é buscar incertezas, coisas inovadoras que agreguem para a gente enquanto empresa e para o mercado. Tem um número grande de interessados em startups e até nesse programa de aceleração de startups? Hoje, no Brasil, existem mais de 10 mil startups de tecnologia da informação. As grandes empresas encontraram, por meio dos programas de aceleração, uma forma de potencializar as suas inovações. Porque a grande empresa é lenta, ela tem uma série de processos internos, e a startup, por ser mais enxuta, ter um corpo funcional reduzido, ela consegue ser mais ágil, tomar mais decisões de maneiras assertivas. Então, existe uma procura muito grande e também uma oferta. Então, cabe às grandes empresas tornarem-se atrativas para que as startups queiram estar com elas nessa jornada empreendedora. Há uma procura muito grande pelo público jovem, Rodolfo, em função do setor de tecnologia que a startup engloba? Como é que é o perfil? De uma maneira geral, é o público mais jovem, sim, que atua. Mas, nos últimos anos, a gente tem percebido uma migração de carreira de executivos até de caráter mais sênior, acima dos 45 anos de idade, participando do movimento. Então, recentemente, nós participamos do maior evento de startups do Brasil, o Open Innovation Week, que selecionou o ranking das 100 melhores startups do Brasil, de 2015, 2016, onde nós tínhamos ali por volta de 20% de pessoas de cabeça branca, assim, né? Pessoas já mais velhas, mais sêniors, levando suas iniciativas empreendedoras e buscando parcerias com grandes empresas. Interessante, né? Então, agora vamos falar do programa de aceleração de startups, Rodolfo, que está com inscrições abertas até o dia 18 de março, né? Perfeito, isso mesmo. Nós contratamos a Aceleratec, que é a maior e principal aceleradora da América Latina, hoje, em operação no Brasil. A Aceleratec, que é a nossa parceira, ela irá acelerar pelo menos três startups, né? O número que a gente tem de parâmetro. E esse programa de aceleração envolve mentorias, apoio técnico, apoio comercial de negócios para transformar um protótipo, um projeto piloto em um produto já vendido no mercado com receita ao final de seis meses. Esse processo de aceleração, né? Que engloba aí toda a assessoria, uma consultoria mesmo, uma assessoria que vocês fazem, né, Rodolfo? Geralmente, é quanto tempo para que o protótipo se transforme em um produto de mercado e se consolide no mercado? Perfeito. O processo, ele leva aí, dependendo da complexidade do produto a ser desenvolvido, de seis semanas até seis meses. Então, é nesse período que a gente vai atuar, dependendo da solução que vier. Então, para quem tem interesse, lembrando que tem temas, né, tem certos temas para se inscrever, né, Rodolfo? Isso. Detalhe para a gente, para quem está assistindo e quer se inscrever. Perfeito. Para esse primeiro ciclo, nós teremos três temas, que são internet das coisas para cidades, casas e empresas inteligentes, soluções de atendimento e relacionamento com clientes e soluções de TIC para micro e pequenas empresas. E, então, dentro desses três temas, claro que são temas muito abertos, então englobam uma série de oportunidades e é o que a gente vai avaliar. Na verdade, a Aceleratec vai fazer um filtro. A gente tem um radar aberto no Brasil hoje, que já mapeou mais de mil startups que têm aderência, mas a gente coloca o nosso site à disposição, disponível dentro do site da aceleratec.com.br para que as startups interessadas e que estão fora do nosso radar possam se inscrever. Lembrando que também tem um acompanhamento aí pós-aceleração. Perfeito. Depois que o empreendedor, que é a equipe, consegue introduzir o produto no mercado, tanto a empresa como a Aceleratec vão acompanhá-los, daí dura um período aproximado de três meses, para que a gente consiga definir em conjunto quais serão os próximos passos. Então, para se inscrever é no site que você disse agora há pouco. Perfeito. Isso. O site da Aceleratec tem o link com as informações para o programa. Tá certo. Muito obrigada novamente, viu, Rodolfo, pela sua entrevista aqui no TVO Notícias. Obrigado a você. E depois do intervalo tem informações de cursos para produtores rurais de Uberlândia e região e ainda dicas de palestras para ingressantes da UFU. O TVO Notícias volta já já. O curso técnico em enfermagem da UFU possui a melhor estrutura de ensino teórico e prático. Professores qualificados com ampla experiência didática e profissional que permite ao aluno a inserção imediata em um amplo mercado de trabalho, como hospitais, laboratórios, clínicas e atendimento domiciliar. Venha para a Universidade Federal de Uberlândia. Zika Zero O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero Denuncie os focos do mosquito no 136 Realização Governo Federal Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia Apoio Cultural Rádio e TV Universitária E para os novos alunos, a Universidade Federal de Uberlândia oferece amanhã uma palestra organizada pela Diasi. Mais informações com a repórter Gislene Rodrigues. Olá Daniela, a palestra acontece amanhã no Bloco 3C no Auditório da Biblioteca. E para ter mais informações sobre esse evento, eu converso com a Aloysio Alves, que é pedagogo da Divisão de Assistência ao Estudante da UFU. Aloysio, primeiro conta para a gente o que é essa palestra e o tema principal que vai ser abordado. Essa palestra tem como tema principal o planejamento de estudos e também a autonomia estudantil. E o foco principal é incentivar a criatividade na criação de estratégia para estudos. E essa palestra faz parte de um projeto maior? Sim, é verdade. Ela está inserida, vamos dizer assim, num projeto que visa o sucesso acadêmico. Porque nós estamos muito preocupados com os números que não são favoráveis. Então nós queremos que essa nova geração de estudantes, e mesmo aqueles que já estão aqui, não passem por isso. Então melhorar cada vez mais as estratégias. Ótimo. E no caso, reforço o convite, Aloysio, local e horário? Amanhã, dia 9 de março, na Biblioteca do Santa Mônica, no Auditório, às 19h30. Nós esperamos os estudantes lá conosco. A entrada é gratuita? Totalmente gratuita e forneceremos também um certificado de participação. Aloysio, muito obrigada pelas informações. Fica então o convite para toda a comunidade acadêmica. É com você, Daniela. Obrigada, Gislaine Rodrigues, pelas informações. E por falar em cursos ou aperfeiçoamento profissional, essa é a proposta da Emater, que oferece aí uma série de atividades e aulas voltadas à mulher e também ao homem do campo. A Aura Mundin, extensionista da Emater, está aqui comigo no estúdio para a gente falar mais sobre esses cursos, sobre a trajetória de 30 anos da Emater. Aura, boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Bom, são vários cursos aí que a Emater oferece ao produtor, né? Vamos destacar algum deles. Sim, nós trabalhamos com o agricultor familiar, principalmente as mulheres e também os grupos, e a gente trabalha com diversos cursos ligados ao meio rural, principalmente a produção e grupos formalizados. E na FEMEC nós estamos com alguns cursos ofertados para esse pessoal. Quais são esses cursos? Olha, nós estamos com o curso de processamento de pimenta e molhos, né? Que justamente pela produção de pimenta que nós temos na região. Nós temos um curso de quitandas caseiras, direcionado principalmente para a produção, tanto para comercialização quanto para o uso em casa. Temos um de tortas doces e tortas salgadas e o processamento de vegetais e legumes, que é as conservas, para aqueles que principalmente plantam hortaliças, né? Então, é uns cursos direcionados para o agricultor familiar. É uma forma de incrementar a renda do produtor rural, na sua opinião? Sim, essa é uma preocupação da Emater. O que nós fazemos? A gente direciona esses cursos justamente àquela produção da agricultura familiar. A gente trabalha com o agricultor familiar justamente no aumento da renda, incremento da produção dele. Hoje, a mulher principalmente, quando ela está em casa, ela não precisa de estar em casa só com os filhos. E fazendo uma produção diferenciada e ajudando na renda familiar da casa, da agricultura familiar. Agora, a senhora estava me falando que são 30 anos de Emater, né? Nesses 30 anos, qual o balanço que a senhora faz, Aurea? O que mudou, visto que o mercado está cada vez mais exigente, né? Que inclui o consumidor também, né? Cada vez mais exigente. Sim, eu já tenho 30 anos de Emater. Emater tem 67, eu 30. Nesses anos, a gente vê uma diferença muito grande, que quando nós ministrávamos esses cursos, era mais para a família, para a melhoria da alimentação, da família, mais direcionado para o consumo próprio deles. Hoje, a gente trabalha mais a nível de mercado. Tanto da competição, da produção com a cidade urbana, né? E a legislação exige muito. Então, hoje, eles procuram se capacitar e se legalizar perante a indústria mesmo deles hoje, que nós já temos muitas agroindústrias rurais legalizadas dentro do município e na região. Agora, para quem está interessado nos cursos que serão oferecidos na FEMEC, como é que vai ser o tempo integral? Como é que procede? Não, esses cursos a gente faz, eles são mini cursos. Então, cada dia é um curso diferente. Eles começam às 12 horas e terminam às 16 horas, né? E as inscrições podem ser feitas na EMATER ou a pessoa ir no escritório da EMATER, que é na Fernando Vilela, 1645, ou por telefone, né? Que é 3236-0122. Tá certo. Uma forma de aperfeiçoar, de capacitar em todas as áreas é fundamental, igual a gente estava falando, né, Áurea? Sim. Quanto mais a pessoa tem essa capacitação, melhor é, principalmente, no aumento da renda dela. Sim. Muito obrigada pela sua entrevista, Áurea, aqui no TVU Notícias. Obrigada a vocês. A gente está sempre à disposição, quando precisar, estamos lá. Obrigada. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária do Facebook e também no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redação tvu, arroba gmail.com. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí